Fala galera que curtiu o canal Receitas do Pedrão, mais um vídeo aí pra vocês e hoje nós vamos fazer ó Tira gosto aqui ó, moela de frango tá? Tira gosto de 10 conto aí, 10 reais, entendeu? Tá bem tranquilo, tá? Super barato, vou botar aqui uma colher, mais ou menos uma colher de sopa de óleo, uma cebola grande cortada em todos, dois leitinhos de alho, vamos refogar isso aqui rapidinho, tá? Eu já volto aí, tá bom? Enquanto isso você se inscreve no canal, tá? Curte, compartilha, entendeu? Dá o like aí pra estimular o canal, vamos simbora Pessoal, a gente vai dar uma refogada, tá refogando um pouco, um pouquinho a gente acrescenta Pessoal, aí ó, cebola o alho já deu uma douradinha, vamos acrescentar aqui agora, um quilo de moela, tá? Vamos lá mexendo aqui, tá? Jogo rápido, já voltamos com o bem mais Pessoal, a gente acrescenta agora o sal, tá? O molho de tomate, um sachê, qual aí é a marca aí que você quiser, tá? Aqui ó, uma cenoura grande, cortada em cubos, 500 ml de água, tá? Aqui a gente vai mexer, botar na pressão por 35 minutos, deixa sair a pressão e tá pronto o nosso prato Ó galera, aqui ó, finalizar aqui O que eu vou fazer? Vou pegar aqui ó, vou passar pra essa frigideira aqui, pra mostrar melhor pra vocês Como é que ficou Pessoal, aqui ó, como é que ficou Nossa, nossa moeda Aqui ó, vou desligar Vou servir aqui no prato pra mostrar pra vocês Excelente apelitivo Faltou um cheirinho verde, né? Você pode, pode colocar aí a gosto, tá? Também tem um caldinho Se quiser colocar um caldinho Dá vontade Um grande abraço aí Fiquem todos com Deus Um grande abraço, que você pode falar E aí Um grande abraço, ó Tchau E aí Obrigado.